O menor que tá de pistola tu desce O menor que tá de fuzil você sobe Hoje no beco da favela os menor te pega forte Se senta gostoso, tu volta de novo Se senta gostoso, tu volta de novo Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro É da Brujota e Didi de Cristo que vai te pegar gostoso Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro É da Brujota e Didi de Cristo que vai te pegar gostoso É da Brujota e Didi de Cristo que vai te pegar gostoso Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro Vem, vem, piranha tira foto com meu ouro Quem de dinheiro no bolso é o novinho Quem é criminoso que rouba trafica e mete bala Me pinta o cabelo de louro Não rouba trafica e mete bala Me chama a puta pro conforto Bem, bem, bem da paz O bandido de diz 100 O bandido de diz 100 Bem, bem, bem da paz O bandido de diz 100 Bem, bem, bem da paz O bandido de diz 100 Bem, bem, bem da paz enemies, enemies, enemies Eu sou o capixama Por menor que tá de pistola tu desce, por menor que tá de fuzil você sobe Hoje no beco da favela os menor te pega forte Se senta gostoso, tu volta de novo Se senta gostoso, tu volta de novo Vem, vem, piranha tira foto com meu uro Vem, vem, piranha tira foto com meu uro É WJ DJ Cristo que vai te pegar gostoso Vem, vem, piranha tira foto com meu uro Vem, vem, piranha tira foto com meu uro É WJ DJ Cristo que vai te comer gostoso É WJ DJ Cristo que vai te comer gostoso Vem, vem, piranha tira foto com meu uro Vem, vem, piranha tira foto com meu uro Quem de dinheiro no bolso é os novinho que é criminoso Que rouba prafica e mete bala Que pinta o cabelo de louro Turra prafica e mete bala E chama a puta pro conforto Tem, tem, tem da pai O bandido de diz-o Vindo grounding O bandido de diz-o Tem, tem, tem Vem dar pai O bandido de diz-o Tem, tem Vem dar pai Vem dar pai Vou dar pai Eu bandido de diz-o Ainda bem, bem, bem Ainda bem, bem, bem